Fala pessoal, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo, mandando vídeo para o canal Aqui ó, o brinquedinho da minha filha chegou Tá? Dentro do prazo Ela amou, fica brincando direto Esse brinquedinho aqui é anti-estresse, né? Agora é a sensação da garotada aí Chegou na minha residência Tá? Tudo perfeito Agradecendo aí o canal, tô fazendo esse vídeo pra vocês Dizer que é de confiança, a compra chega, tá? E o link, pra você quiser comprar também, tá na descrição do vídeo Só clicar na descrição do vídeo E fazer o seu pedido também pro seu filho Forte abraço E até a próxima